Música Quantas vezes esperei até a música acabar Sempre existia algo ali Eu tinha tanto pra falar Mas você não me derrubou Eu ia te dizer Eu ia te dizer Eu ia te dizer Que eu não vou mais Correr atrás do que eu sei que eu já perdi E antes de dizer Tarde demais Eu quero te dizer Não volto mais aqui Música Quantas vezes esperei até o dia começar Quantas vezes acordei sozinho no mesmo lugar E quantas vezes eu achei Que alguma coisa ia mudar E eu fiquei sem nada Eu ia te dizer Eu ia te dizer Eu não vou mais Correr atrás do que eu sei que já perdi E antes de dizer Tarde demais Eu quero te dizer Eu não volto mais aqui Eu não volto mais aqui Eu já tentei Eu já quis desistir Mas quando chega a noite Eu não posso dormir Mas quando fecho os olhos Nenhuma luz se apaga Eu já tentei Eu cansei de gritar Eu já fiz mais do que eu consigo aventar Eu já fiz mais do que eu consigo aventar Eu já fiz mais do que eu consigo aventar Eu não vou mais Eu atraso o que eu sei que já perdi E antes de dizer, tá tarde demais Eu quero te dizer que eu não volto mais aqui Eu não volto mais aqui Não, não vou mais Já sei que vai tudo melhorar Eu já pedi pra Deus, pra Ele me salvar Mas quando eu posso Eu não acredito em não Eu já morri, eu já quis te matar Já vi que ninguém consegue suportar Não, não vou mais Eu já morri, eu já morri, eu já morri, eu já morri Eu já morri, 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 eu já mor